Veja o meu sorriso Tua agonia Tens a festa, tens a dança, tens a cantoria Tens o meu amor Por tua teimosia Tens o meu silêncio, tua garantia Tens na rua graça, o beijo, tens a fantasia Tens na mão a faca e o queijo, tens a noite Tens na minha ausência, tua companhia Tens a fama, tens a lama, tens a ironia Tens na minha dor, tua melodia Tens na minha sombra, tua moradia Tens no quarto, um cão vigia, tens a valentia Mas só na minha morte então terás Tens no quarto, um cão vigia, tens a manhã Tens no quarto, um cão vigia, tens a manhã A CIDADE NO BRASIL